Amores, finalmente terminamos. E esse aqui é o resultado final da pintura. Tô aqui no outro dia porque a gente tava esperando dar o tempo total da secagem, né? Porque algumas manchas que eu mostrei pra vocês já saíram da parede, ó. Vocês conseguem ver? Ficou algumas bem pequenininhas que não sei porquê, mas não saíram de jeito nenhum. Mas vocês não tem noção da claridade que tá essa casa com essa parede. A única coisa ruim ficou todas as sujeirinhas ali, né? Aí a gente vai limpar, tem que limpar um monte de coisa que sujou de tinta por aqui. E a gente vai pintar, né? Essa janela, como eu falei pra vocês, a gente vai pintar a janela, a gente vai pintar a porta também. Então tem bastante coisa pra gente terminar ainda aqui. Mas ficou assim, gente, ó. A parede branquinha. Aqui também, ó, a parede da televisão tá branquinha. Também tem algumas partes que ficou assim, não sei porquê. Falta eu colocar aqui o painel. Davi tá aqui, gente, tá chorando que eu coloquei ele na cadeirinha. Né, filho? E a gente vai comemorar o meu aniversário desse rapazinho hoje, né? E vamos comemorar o meu aniversário do Davi. E o Pedrinho tá aqui na volta da tinta com o carrinho dele. Tem que guardar essas coisas aqui. A gente acordou agora há pouco. Acabei de tomar meu café. Tô mostrando aqui pra vocês. E como eu tava mostrando aqui pra vocês, ó, que a parede do rato ficou assim. O Pablo vai colocar aqui o painel. Aqui ficou o corredor. Essa parede aqui ficou bem lisinha. Olha só. Aí que ficou feio, ó, gente. Esses pilares aqui. Mas eles estão acabados. Tavam caindo os pedaços. Aí a gente tentou pintar pra ver. Vai dar mais uma mão ainda, né? Tem que dar mais uma mão aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Mas por enquanto tá assim. Essa porta aqui do banheiro a gente vai trocar porque ela tá caindo os pedaços também. E aqui a cozinha, ó. Parede da mesa. E aqui na parede da pia. O Pablo tá aqui lavando o moço, ó. A gente não pintou, a gente não fez nada porque a gente vai colocar tijolinho. Vai ficar muito bonitinho, gente. Aí falta terminar aqui. E aqui ficou assim também, ó. Tudo bem branquinho. O que vocês acharam? E como vocês podem ver, também tá uma bagunça aqui em casa, ó. O chão tá sujo de tinta. A geladeira tem tinta. Tem tinta por tudo que vocês possam imaginar por aqui. Os brinquedos do Pedro, que o Pedro jogava as coisas dentro do negócio da tinta. Então tem bastante coisa pra arrumar durante a semana, pra limpar, tudo mais. E eu vou dar uma ajeitada aqui nessa casa agora, pra ficar bonitinho. A gente vai comemorar o mês-versário do Davi ainda hoje. A gente vai comemorar o mês. A gente vai comemorar o mês-versário do Davi ainda hoje. E aí 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 Gente, o meu exercício do Davi é do Poderoso Chefinho. E aqui tem uns totens, ó, pra gente tirar umas fotinhas, ficar mais bonitinho. Aí encomendei só... Olha mesmo, ó, tá preto. Tá sujo. Encomendei só dois totens mesmo, ó, do Poderoso Chefinho. Depois vou mostrar pra vocês o bolo, gente, que tá a coisa mais fofinha. E outras lá, de parecido com o Davi, ó, eu acho bem parecido. Bem pouquinho cabelo, só os olhos, que o Davi não tem olho verde, né, mas tem os olhos no castanho bem clarinho. Bem parecido com ele. E eu vou mostrar pra vocês a roupinha também que ele vai usar. Peguei aqui, ó, gente, a roupinha que ele vai usar pra tirar foto, né, não é muito parecido assim, mas tem uma gravatinha, ó, e parece meio socialzinha, que é esse macacãozinho aqui. E a roupa do batizado dele, gente, que ele ainda não se batizou na igreja, né, a gente batizou ele só em casa. Na igreja ainda não. Porque a roupinha que eu tinha comprado é essa daqui da Ribob, e ela não chegava, não chegava, ela não chegava nunca pra fazer o batizado dele. Aí, quando ela chegou, já tava super calor e não dava pra colocar, porque é bem grossa, ó, se vocês vão conseguir ver. Mas ela é bem quentinha por dentro. Então, no verão, a gente não conseguia, né, agora que começou a fazer friozinho, eu já vou marcar o batizado dele. Mas é dessa roupinha aqui, ó, da Ribob. Espero que ainda sirva nele, né? Ó, tá até com a etiqueta, então a gente vai experimentar nele hoje. Então, a gente tirou a fotinha do mês versário, acho que vai ficar legal, ó. Não tem muito a ver assim, né? Toda pretinha a roupa dele de blazer. Mas só o fato de ter a gravatinha aqui, eu acho que vai ficar legal. O Pablo já fez aqui a carne, já temperou a carne, né? Ele colocou um ovo inteiro, sal e chimichurri. Tem que falar o nome do negócio. Chimichurri. Chimichurri. Chimichurri, gente. Sei lá como é que fala esse trem aí, mas o cheirinho tá uma delícia aqui, bem cheirosinho, bem temperadinho. Espedaço de carne. E agora ele vai fritar o empinho, o empinho já tá cozido, tem que fritar. E tem que empanar aqui também as carninhas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma paradinha agora, gente, pra vir aqui no mercado. Mais algum bebê aí ficar brabo quando o carro para? Ai, gente, o Davi, ele não gosta que o carro pare. O carro para, ele começa a chorar, ó. E é, meu amor? As Pabllo foi aqui no mercado comprar um refrezinho pro nosso almoço, né? E pro mês versado, depois que a gente comer um bolinho, cantar parabéns, parabéns pra esse nenê aqui. De sete meses. De um. Onde é que tu quer ir? Não, deixa eu chorar também. O pai vai pegar refri. Filho, vamos esperar o papai? Você quis vir no carro com o papai? Amores, comidinha pronta. Nós já estamos aqui almoçando. Ai, tá muito bom, gente. Foi muito bom. O Pabllo colocou farofa temperada junto com a farinha. Foi junto com a farinha, né? Aqui na carne. Ficou muito gostosa porque ficou bem temperadinho. A gente já tá almoçando aqui. Coloquei um filme aqui também pra gente assistir. Na Netflix, linha de frente. Eu já assisti de ação. Muito bom. A gente vai assistir aqui de novo. Estávamos esperando o Davi aqui acordar, gente. Ó, acordou o Godinho. E agora vamos cantar um parabéns aqui pra ele pra me amorar o mês-versário. E o bolo, gente. Olha que coisa mais linda do poderoso chefinho. Ó, o poderoso Davi, né? Agora o poderoso Davi. Olha que bonitinho, gente. Que perfeição esse bolo. A da Bia, ó. É Bianca Underline Bolos e Doces. O arroba dela. Vou deixar aí na tela pra vocês. E olha que perfeição. Cheirinho desse bolo. Sério, vocês não têm ideia. Acabei de tirar da caixa, né? Que ele vem numa caixa. E o cheirinho está muito gostoso. E olha que lindo, gente. Os detalhes desse bolo. Olha, eu gosto de mostrar bem de pertinho aqui pra vocês. Pra vocês conseguirem ver, ó. Parece que ele é aveludado. Gente, é incrível. Incrível, incrível. A Bia é maravilhosa, assim. Ela arrasa demais, né? E esse é o bolo, então, escolhido pros sete meses do Davi. Poderoso Davi, né? E olha, gente, com a parede branca aqui atrás. O que vocês acharam? Dá uma grande diferença, né? Oi, da mais linda. E tem docinho. A Bia mandou docinho aqui pra gente. Meu pai amado. Olha isso. O Pablo já quer pegar aqui. O outro vem correndo também. O meu. O meu tá correndo. Ah, tu pegou docinho. Ai, meu Deus. Já roubaram dois docinhos aqui, ó. Ai, vê se posso com isso. Melhor brigadeiro do mundo. Melhor brigadeiro, melhor docinho, melhor bolo, gente. Melhor tudo. Sério. Só quem prova os doces da Bia, assim, sabe. Porque é incrível, incrível, incrível. Eu sempre digo pra ela. Ela é a melhor das melhores, das melhores, das melhores. É a melhor de todas que eu já comprei até hoje. A Bia é incrível. Tudo que a gente faz, a gente pega da Bia. Seja aniversário dos guris, mês aniversário, seja o que for. Tem que ser da Bia. E não só nós, né? Minha família também. Todo mundo que prova ama. E aqui, gente, os docinhos são chocolate branco e brigadeiro, né? Tá faltando dois brigadeiros aqui, porque eles já comeram, né? E eu vou comer. Então, já que eles comeram dois brigadeiros, eu vou comer dois chocolates brancos. Não, eu fiz só um. Não, eu quero saber. Eles comeram dois brigadeiros, aí eu como dois chocolates brancos pra emparelhar, né? Aí fica direitinho. O que vocês acham? E pra decoração, né? Eu mostrei pra vocês, né? Que eu peguei esses dois totens aqui que eu vou colocar na mesa. E eu peguei essa bandejinha aqui, que eu acho branquinha, né? Eu acho que combina com tudo. Pra colocar uns docinhos e fazer umas fotinhas. Aí eu vou tirar umas fotos aqui agora. Da gente, do Davi. E depois a gente vai cantar aqui o parabéns pra ele. E os docinhos também são da Bia, né? Como eu falei pra vocês. Então, eu vou deixar o arroba dela aí na tela. E vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O Davi é muito assinado. Qualquer coisa que o Pedro fala, ele tá dando risada. Olha a linha dele. Gente, depois de muitas atativas de tirar uma foto com os dois sorrindo, vamos cantar um parabéns pro Davi. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é big, é hora, é hora, é hora, é hora. Ra, ting, bum, Davi, Davi, Davi. Ei, eu tô sem hora. Tô vendo. Ai, meu Deus. E acho que essa posição que fogou, porque você fogou. E depois? É hora que você vai. Miau. E depois, parabéns, chega a melhor hora, né, meus amores, que é comer, comer, comer. Essas gostosuras aqui. Tem até mosquitinho que na volta já querendo comer nossos doces aqui. Ai, ai, ai. Ai, gente, que tristeza. Sério, eu fico muito triste quando chega nessa parte de ter que pelar o bolo. Ai, meu Deus, ele é tão lindo. Gente, dá uma tristeza, porque tava tão perfeito. Tão lindo. A Bia faz tanto carinho. E agora a gente devora ele. Tchau. 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 bem fininho, tá? Pra sobrar bastante o bolo. E olha isso, ó. Ó a penura do bolo. Meu Deus. Mas, gente, olha esse recheio. Bolo neném. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Esse ganache, é ganache meio amargo? Não é isso? O Pablo que escolheu o sabor desse mesmo. É ganache, gente. Olha esse ganache. Meu Deus. E aqui é brigadeiro de leitininho. E tem amor carioca no meio. Meu Deus do céu. Eu vou te chamar o seu amor. Você acha que você é difícil? Então, vá e vem e me põe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.